Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já vem, chega deixando o like, chega se inscrevendo no canal que se tem ciclo novo, tem lançamento e tem promoção de lançamento. Eu tô falando, sim, dessa revista maravilhosa e interativa Espaço Natura, ciclo 13 de 2023, que tá na capa o lançamento todo dia, toda noite. Mas eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E o que eu vim contar mesmo hoje pra vocês é o lançamento do Cronos Serum Intensivo Antioxidante. É um booster para uma pele luminosa e uniforme em 100% das mulheres. A revista, inclusive, ela tá linda, tá com uma pegada moderna, diferente. Eu gostei bastante, depois vocês contam aí o que vocês acharam da revista. Eu achei ela muito, muito linda mesmo. Além de muito informativa, tem tudo o que a gente precisa saber e muitos lançamentos e promoções que a gente ama, como esse Buster Cronos Serum Intensivo Antioxidante. Ficou muito na moda os princípios mais fortes pra gente tratar da pele com mais rapidez, vamos pôr assim, né? A gente quer tudo prático, quer tudo pra ontem, né? Quer um resultado super visto, né? Bem visto quanto antes. Então, você vale a pena tá investindo nesse tratamento. Ele é pra você ter uma pele luminosa e uniforme em 100% das mulheres. É um produto indicado a partir dos 18 anos, porque ele realmente é concentrado. E com 18 anos, sua pele já tem tudo o que você precisa. O poder dos antioxidantes. Neutraliza em 90% a ação dos radicais livres. Repara os danos, uniformiza a pele e reduz linhas finas. Previne os sinais precoces de envelhecimento da pele. E vai ter promoção de lançamento por R$ 114,90 o preço promocional. Essa tecnologia, ela é exclusiva a Cronos, de Cajamar, né? A fábrica e os laboratórios que a gente tem de primeira qualidade, assim. Vai fazer parte a natureza do ingá, do açaí e do cacau. Mas a ciência da dupla vitamina C, 15%, com certeza muito estabilizada. E o que são antioxidantes? São moléculas capazes de neutralizar, reparar e prevenir os efeitos radicais livres na pele. E o que são os radicais livres? São moléculas instáveis, produzidas naturalmente pelo nosso corpo. E que devido à agressão externa, como poluição, radiação UV, podem ter seus níveis aumentados, causando danos e envelhecimento precoce à pele. Então, aqui eu vou colocar para vocês como que o sérum antioxidante atua ao longo do tempo. Todas essas informações já estão na revistinha do ciclo 13, digital, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Os ingredientes. Imediatamente, você já vai sentir a pele luminosa e hidratada, tá? Passando o primeiro dia. Em 7 dias, ele vai prevenir o aparecimento dos sinais precoces ao envelhecimento, aumentando em 60% a proteção contra a oxidação celular, tá? Em 15 dias, vai estar neutralizando os radicais livres em até 90%, estimulando o colágeno e potencializando a atividade antioxidante natural da pele. Em 30 dias, vai estar reparando os danos da pele, uniformizando o tom e a textura da pele, promovendo luminosidade. Eu gosto muito da linha Cronos, principalmente de cheirinho. Como eu passo a noite para dormir, então os cheirinhos são importantes. Já estou louca para sentir o cheirinho desse. 92% das mulheres com redução das linhas finas. Você também vai reparar que a fórmula com textura ultra fluida, de rápida absorção, não oleosa e não comedogênica. Então, é para todos os tipos de pele, tá? Testado e aprovado por mulheres de todos os tipos de pele, inclusive oleosa. E a mudança da cor. A vitamina C pode reagir com o ar, modificando a coloração do produto. Isso não vai alterar a sua qualidade, eficácia e segurança, tá bom? Aí, para você ter um sistema completo, intensivo, antioxidante, você vai contar com a limpeza, que é a água micelar purificante da linha Cronos, que vai estar também em promoção por R$ 55,90. Vai contar com o tratamento intensivo com vitamina C por R$ 114,90 nesse ciclo. E a proteção solar, claro, não dá, gente, para cuidar da pele sem proteger depois. Porque, assim, o sérum, ele vai até fazer a barreira química, né? Mas não a... Desculpa, a física, desculpa. Mas não a química, porque ele não tem o protetor solar, né? O V, o VA. Então, você tem que passar depois do sérum um protetor solar da sua preferência. É claro que a gente indica o Cronos FPS 50, que é maravilhoso e vai deixar seu tratamento ainda mais potencializado. Porque além da proteção química que você está fazendo, vai ter a física também, que é a do protetor solar. E então, você vai ter uma pele deslumbrante. Lembrando que tem muita novidade ainda nesse ciclo. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like. Eu vejo vocês ali no próximo vídeo. E também nos vídeos anteriores que eu já falei de lançamentos desse ciclo. Um forte abraço, beijo perfumado para todas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto